Ah, oi, Bel! Ah, olá! Eu sou o Garibaldo! Oi, e eu sou a Bel! Que bom que você está na Vila Sésamo! É, e você está pronta para brincar, Bel? Uhum! Prontinha! Então, muito bem, Bel! Bel, vá pensando em alguma coisa que eu vou ter que adivinhar, está bem? Ah, Garibaldo, já estou pensando! Eu estou pensando em uma coisa que podemos encontrar aqui na Vila! Agora eu vou dar algumas dicas e o Garibaldo vai procurar o objeto em que eu estou pensando! Muito bem, Bel! A coisa em que eu estou pensando é redonda e é usada em um esporte que se joga com as mãos! Ah, pode deixar, Bel! Eu vou adivinhar! Uma coisa que é redonda e é usada em um esporte que se joga com as mãos! Eu acho que eu tenho alguma coisa lá em casa! Hum! O melão! O melão é uma fruta redonda, não é? Bel! Bel! Eu encontrei um melão! O melão é uma fruta redonda, Bel! Hum! Garibaldo! Um melão é uma fruta redonda, mas não é usado em um esporte, né? Acho bom você procurar mais! O que será que nós temos aqui redondo e que é usado em esportes? Oh! Uma bola de futebol! Uma bola de futebol é redonda e é usada em esportes! Bel! Bel! Acho que eu encontrei! Olha, veja! Uma bola de futebol! Ah, Garibaldo! Mas futebol não é o esporte que a gente joga com as mãos! Você tem razão, Bel! Futebol é um esporte que a gente joga com os pés, não é? Assim, ó! Uuuu! Eu vou continuar procurando, Bel! É, vamos! Lembre-se da minha dica, Garibaldo! A coisa em que eu estou pensando é usada em um esporte que se joga com as mãos! Eu disse mãos! É, está bem, está bem, Bel! A coisa que ela está pensando é redonda e é usada em um esporte! Uhum! Redonda e é usada em um esporte! Deve ser uma bola! Hum! Bom, mas é usado em um esporte que se joga com as mãos! Ah! Deve ser! Deve ser uma bola de basquete! Onde temos uma bola de basquete? Ah! Uma bola de basquete! Ah! Você acertou! E aí, Garibaldo? Consegui! Hã? Bel! Ah! Bel, veja! Será que você estava pensando nessa redonda bola de basquete, Bel? Ah! Ai, Garibaldo! Você acertou! Agora eu quero ver se você consegue acertar a cesta! Ah! ! Ah! Ah! Acertou! 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 Tchau, tchau.